Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de marmita saudável, onde a gente come bem e gasta pouco. Na semana passada eu preparei essas deliciosas marmitas low carb com frango despiado, berinjela no forno com legumes e purê de cenoura com azeitona preta. E essa semana o desafio de preparar marmitas deliciosas e gastando pouco continua. Hoje eu vou preparar 3 cardáfios diferentes, mais salada no pote e eu tenho que gastar menos de 30 reais para poder comprar todos os ingredientes. Para economizar dinheiro eu gosto de comprar os ingredientes no supermercado, na feira e em lojas de produtos naturais. O segredo da economia na feira é você ir no final da feira, a famosa xepa, que você consegue tudo muito mais barato e tudo com qualidade. Olha só todos os ingredientes que eu comprei. Fui no supermercado, comprei esse filé de peito de frango, paguei 8,95, aí eu fui na feira, paguei 2 reais cada brócolis, paguei 3 reais o quilo do tomate. Aí eu comprei 10 tomates, paguei 1 real. Paguei 1 real cada pacotinho de vagem, paguei 2 reais o cheiro verde orgânico. Paguei 3 reais essa bandejinha aqui de abóbora, ela também é orgânica. Comprei espinafre orgânico, paguei 2 reais. Agrião orgânico, 2 reais. E rúcula orgânica, também 2 reais. E o resto dos ingredientes eu já tenho em casa. Então se você quer saber como preparar essas deliciosas marmitas, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais. Vou começar a preparar o frango em cubos acebolado. Anota os ingredientes. 1 quilo de filé de peito de frango. 1 xícara de tomate picado. 1 xícara de cebola em rodela. Cheiro verde a rosto. Primeiro eu vou fazer a salmoura. E eu gosto de fazer a salmoura só pra tirar o cheiro ruim do frango, aquele gosto estranho que fica no frango. Aí eu vou jogar água fervendo no frango. Eu vou jogar vinagre. E eu também jogo sal. Vou cortar o frango em cubos. Vou temperar o frango e deixar ele aqui no tempero de um dia pro outro. Eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de temperar o frango. Eu vou usar 2 limões e vou espremer esses limões aqui no frango. E agora eu vou colocar o sal rosa. Vou jogar pimenta. Vou jogar agora o curry. Vou colocar o açafrão. Vou jogar também pimenta caiena. Um pouco de mostarda zero. E vou jogar também um pouco do shoyu light. Esse é o forno que eu gosto de temperar o meu frango. Mas aí em casa você tempera do jeitinho que você mais gosta. Já deixei o frango aqui no temperinho de um dia pro outro. E agora eu vou preparar o frango em cubos. Vou colocar na panela uma colher de sopa de óleo de coco. Vou colocar o frango picado e deixar ele dourar aqui nesse óleo de coco. Agora que o frango já começou a soltar água, eu vou acrescentar a cebola. Aí eu vou fechar a panela e deixar ele aqui por 10 minutos. Agora eu vou acrescentar o tomate e deixar por mais 10 minutos. Vou desligar o fogo e acrescentar a salsinha picada. Vou fazer agora o purê de abóbora. Anota aí os ingredientes. Abóbora e sal rosa a gosto. Eu já lavei a abóbora. Deixei ela de molho no higienizador de legumes por 15 minutos. Agora eu vou cozinhar a abóbora. Agora que a abóbora já cozinhou, vou colocar ela no processador junto com o sal rosa e o curry. Vou colocar o purê agora no fogo pra deixar um purêzinho assim mais consistente, deixar ele um pouquinho mais firme. Vou fazer agora o brócolis no forno. Vou colocar o brócolis na forma que tá porrada com papel manteiga. Eu gosto de forrar a forma com papel manteiga porque aí evita de sujar a forma e aí na hora de lavar é bem mais fácil. Vou colocar o azeite e o sal rosa. Se você quiser deixar a sua receita ainda mais saudável, ao invés do azeite, você pode usar o óleo de coco. Vou fazer agora o creme de espinafre. Um maço de espinafre, meia xícara de leite vegetal de coco, uma colher de sopa de farinha de coco, uma xícara de salsinha picada e sal rosa do Himalaia a gosto. Vou cozinhar o espinafre e não vou colocar água. O espinafre ele solta água mesmo. E não se engane com esse tantão de espinafre porque depois ele bucha e fica bem pouquinho. O espinafre já cozinhou e eu vou bater ele no liquidificador com o leite e o sal. Vou colocar o creme e vou usar a mesma panela que eu cozinhei o espinafre e vou acrescentar a farinha de coco. Vou levar agora no fogo baixo e vou deixar ele ali até ficar um creme bem consistente. Já desliguei o fogo e agora eu vou acrescentar a salsinha. Vou fazer agora a vagem. Vou cozinhar a vagem na mesma panela que eu cozinhei a abóbora. Eu já aproveito os nutrientes da abóbora. Mas aí eu vou acrescentar um pouquinho mais de água. Já cozinhei a vagem e agora eu vou temperar com sal rosa e azeite. Se você quiser, você pode preparar todos os seus legumes no vapor que vai deixar a sua receita ainda mais saudável. Vou preparar a salada no pote. Pra fazer uma espécie de detox, eu vou preparar minha salada só com folhas verdes. Anota os ingredientes. Agrião e vou usar também a rúcula. Se você quiser uma salada no pote mais incrementada, alguns vídeos atrás eu já fiz salada no pote. Vou deixar o link aqui na descrição. Já lavei as folhas e deixei-las de molho no higienizador de legumes por 15 minutos. E agora eu vou secar as folhas. Se você não tiver secar a salada, você pode secar suas folhas com papel toalha ou então com pano de prato limpo. Mas o importante é que as suas folhas estejam bem sequinhas pra evitar que elas murchem no pote. Vou colocar agora as folhas no pote de vidro. Tá gostando do vídeo? Já deixa seu like aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscreve, seja muito bem-vindo. E não esquece de compartilhar os vídeos nas suas redes sociais em grupo de WhatsApp. Agora, vamos voltar pra receita. Vou fazer agora o molhinho de mostarda e mel e vou usar esse vidro pra colocar meu molhinho. Se você for levar o molhinho no trabalho, é legal você usar um pote menorzinho, que é me facilitar na hora de levar. Duas colheres de sopa de mostarda, uma colher de sopa de mel, uma colher de sopa de vinagre, sal rosa a gosto, pimenta a gosto. E aí eu vou agitar bem até ficar tudo bem misturadinho. Não é legal você colocar o molhinho dentro do pote com as folhas, porque as folhas em contato com o molhinho, elas podem murchar. Eu vou guardar esse molhinho por 4 dias na geladeira. Se você não tiver na sua casa os ingredientes pra fazer o molhinho, minha sugestão pra você é você colocar então um pouquinho de azeite, ou então um pouquinho de limão, que aí você também já faz um molhinho bem gostoso. A salada no pote, ela vai aguentar por 4 dias. Mais de 4 dias, a folha da rúcula, ela começa a ficar um pouquinho estranha. Se você quiser, você pode trocar rúculas, pode trocar o seu agrião por outras folhas, por alface, por escarola, por outras folhas verdes, assim que você preferir. E agora chegou a hora de montar as marmitas. E agora chegou a hora de montar as marmitas. São 2 marmitas com purê de abóbora, frango em cubos e vagem. São 3 marmitas com vagem, brócolis no forno e frango em cubos. São 2 marmitas com brócolis no forno, frango em cubos e creme de espinafre. E a gente também tem 4 saladas no pote, com rúcula e agrião. Essas são as minhas 7 deliciosas marmitas e 4 saladas no pote. E eu gastei R$27,95 pra fazer todas as marmitas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo pro grupo de WhatsApp, pras suas redes sociais. Um beijo imenso pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!